Com a gente é sempre assim 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 Joga a mão e diz vai Eu tô querendo relevar Desce e de subir Eu sei que tu gosta Eu sei que tu gosta Eu tô querendo relevar Desce e de subir Desce e de subir Eu tô querendo relevar Eu sei que tu gosta Joga a mão pra cima Caroba, caroba, caroba Caroba, caroba Caroba, caroba Caroba, caroba, caroba Afine, afine!